E assim, antes da gente falar disso, Tainá, deixa eu mostrar essa imagem de agora, de um minuto atrás. É o Davidson numa relação, assim, de muito amor com a torcida do São Paulo. Eu vi, eu tava aqui na cabine olhando tudo. O Davidson tá ali atrás, perto da outra linha de fundo, né, do outro lado do outro cestão, fazendo aquecimento com os jogadores do Palmeiras. Aí ele começou a dar umas levantadas na bola sem deixar cair, assim, uma, duas, três, quatro vezes, fez uma graça. E o torcedor daqui, bancada, tirou um sarro dele. Aí quando ele ouviu a vaia, quando ele ouviu os xingamentos, ao invés dele, né, virar e sair, não. Aí ele começou a fazer assim, ó, pra torcida do São Paulo. Manda mais, manda mais. E terminou nessa imagem aí, ele encarando, assim, o Davidson adora, adora, né. O Fraz conviveu bem, assim, essa coisa de clássico, de ter a torcida do outro lado, a torcida adversária. Ele gosta dessa pilha, desse ambiente, né, Fraz? Adora, adora isso. Gosta e gosta muito.